Muitos vivem em busca do sucesso a todo custo. Agora com as redes sociais, o sucesso às vezes chega de forma inesperada e repentina. O que é o sucesso? Esse é o tema do poema de hoje. Sucesso. É necessário ser objetivo nesse mundo digital. O sucesso nunca é definitivo, nem o fracasso é fatal. O que sempre será decisivo é a coragem que na vida é fundamental. O sucesso firme e profundo é o sinal que a vida está melhorando. Tem muita gente no mundo que com sucesso vive sonhando. Ele só não se realiza para quem é vagabundo, pois o sucesso só se conquista trabalhando. É bom pensar nisso.